Diga Aleluia! Dança farão! Dança faroa! Dança farão! Dança faroa! Vai! 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 Dança farão! Dança farão! Descocie a senhora da Zabatinho! Boa! Quem sabe vai cantar! Vamos dançar! Surgiu um movimento que não existia Ah, o ministério não valeu! Dança farão! Dança farão! O nosso som que é de primeira Se joga a moçada e vem dançar A longa toda Se de um movimento que não existia É de Brasília O nosso som que é de primeira Se joga Brasília Se joga Brasília Vamos dançar! Eu vou dançar! Ah! Eu vou dançar! Eu vou dançar! Eu vou dançar! Eu vou dançar! A alegria é essa? Que alegria, que coisa boa Que alegria, que coisa boa Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Essa você já conhece, só o pescocinho aqui, ó Vamos dançar, Brasília Eu vou dançar, Jesus aqui, ó Surgiu um movimento que não existia O nosso som que é de primeira Se joga a galera e vem dançar na louvadeira O nosso som que é de primeira Se joga a moçada e vem dançar na louvadeira Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Que alegria é essa? Essa é a nossa alegria aqui, ó Que alegria, que coisa boa Eu vou dançar, eu vou dançar 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 Olha o roda mofo, com a gente assim Parece que foi ontem que eu me converti E a felicidade vive dentro de mim Eu vou dançar, vou pro lado divertir Porque seu filho de Deus tem um motivo pra sorrir Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar a louvadeira Eu vou dançar, eu vou dançar Quem gostou aplauda o Senhor Jesus bem forte